Mais de mil policiais militares se preparam para ocupar a Rocinha esta madrugada. A Secretaria de Segurança Pública já anunciou que a ocupação no conjunto de favelas do Alemão será permanente. A ocupação da Mangueira diminui a influência do tráfico de drogas na região. O Brasil inteiro acompanhou a batalha da polícia pela retomada do complexo de favelas do Alemão no Rio de Janeiro. Todos os acessos às comunidades da Rocinha e do Vidigal também vão ser interditados. A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar. Porque se sair nós vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito. Mais uma vez no meio da madrugada, o dia amanhecendo e eu plantado bem aqui. Bola da vez, não posso fazer nada, o dia tá correndo, parece hora de partir. Eu vi uma rajada levando minha chance, mudar o quadro agora pra mim é fora de alcance. Perdi a minha fé na ilusão de ser o cara e deixar de ser um qualquer. Jurei lealdade à minha quadrilha, valorizei o crime, desprezei família. Decidi errado, me decepcionei, entrei nessa adimbalo sem saber. Mas agora eu sei que quando a chapa esquenta, alguns morrem, alguns fogem, vários correm. Largo a ferramenta, daqui de cima dá pra ver. A movimentação pra instalação de uma nova UPP. Unidade de policiamento pacificador, sem arrego acabou o amor. Os parceiro abandonou, só os pica que ficou. O patrão foi na neblina pra sair de fuga. Me escalaram pra ficar plantado aqui de madruga. Alvo fácil, vulnerável. Subop decidi entrar, é implacável. Eu na situação encurralada, lamentável. Minha mulher meteu o pé, foi embora do morro. Levou minha filha junto, mas daqui eu não corro. Só um 762, uma pistola, uma granada. Comparado com o que tá na mão dos cana, é quase nada. Não dá nem pro começo. Mas agora que se foda, eu tô sozinho, meu mesmo que paga o preço. Antes de amanhecer, disseram que vão invadir. Vou resistir, mas tô ligado que eu vou cair. Tirei meu coração, você não quis saber. Chorei, sorri sem sofrer. Quanta privação e o medo de viver. Me perder por você já não dá. Eu sou notícia que alimenta a imprensa. Câmeras do mundo inteiro aqui marcam presença. Em cadeia mundial, mostro crime acuado. Elite da tropa, serviço do Estado. Armamento pesado, bem minha direção. Programados pra matar, pra alívio da nação. Em pouco tempo, arrumei muito inimigo. A própria comunidade não fecha mais comigo. Pra eles a solução é matar. Vou me tirar de cena e o comércio não vai parar. Enquanto houver demanda, haverá oferta. Tem muito viciado, fissurado, a venda é certa. Meu rádio toque, é minha mina me passando alerta. Nunca me aceitou no crime, ela que tá certa. Enquanto eu não atender, ela não para de chamar. Deve tá a puta da vida, doida pra me xingar. Eu sei que vai ser foda, mas vou ter que atender. Preparado pro estresse. Fala você. Eu te falei pra tu sair dessa parada. Entrou numa de ser alguém, agora morre como nada. Achou que era bandido, seu nome foi esquecido. Falta pouco buscando entrar e tu fica fudido. Na TV tá mostrando que não tem saída. Quem ficar vai rodar ou vai pagar com a vida. Eu tenho pena da minha filha que não merecia. O pai é urgente igual você que não comparecia. Abandonou família, desprezou sua cria. Só teve tempo pra vagabundagem e asradia. Trocando a noite pelo dia, consumindo pó. Você é um exército de um homem só. Se liga na sua responsa, copiou. Copiei, compreendi, capitei, demorou. Se eu tentar desenrolar, não vai prestar, vai ter caô. Os homens tão na sede e eu dei tiro lá pra baixo. Se eu tentar desenrolar, na certa vai ter esculacho. Eu desejava pra nós um futuro próspero. Agora na minha cabeça tem um helicóptero. Com vários picos tendo na mira a minha direção. No momento tô nessa situação. A polícia do Rio apresentou hoje. Pois é, mas agora isso é problema seu. Tá salgado, mas você colheu o que escolheu. Abre o mão do meu amor e ignorou o meu carinho. Lutou pelo coletivo e agora vai morrer sozinho. Eu te falei pra não ser escravo da vaidade. Não ter de tudo não tirava a nossa dignidade. O que é foda é ser jovem e mãe solteira. Sua filha sofre reflexo de sua doideira. Minha bateria tá fraca, vou ter que desligar. Tem coisa mais séria pra você se preocupar. Já amanheceu, favela sendo invadida. A faca tá na caveira querendo levar sua vida. Já tô com a minha filha fora desse lugar. Tirar você da mente e tentar recomeçar. Você vacila e sua família te ama. Eu te desejo paz, mas a guerra te chama. Tirei meu coração, você não quis saber. Chorei, sorri sem sofrer. Quanta privação e o medo de viver. Me perder, por você já não dá.